Cerâmica, grafismos, arte plumária e máscaras. Os Waurás, ou Wauja, são um grupo indígena da região do Xingu, no Mato Grosso, conhecido mundialmente por suas cerâmicas e pinturas. Seus materiais podem ser encontrados em diversas partes do globo. Aqui na UFPR, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que conta com um acervo de cerca de 300 peças Wauja, promoveu o evento, os Encontros Wauja no Museu, que colocou a cultura material deles em evidência. Foram duas palestras gratuitas, que contaram com a presença dos pesquisadores de indígenas Piratá Waurá e Ataque Waurá e de Aris Barcelos Neto, antropólogo e museólogo, professor na Universidade de Istianglia, na Inglaterra. Além dos trabalhos de inventário no Museu Britânico de Londres e as parcerias com outras instituições, Piratá e Ataque utilizaram os artefatos presentes no MAI para realizarem estudos sobre a cultura Wauja, para Piratá produzir a pesquisa uma oportunidade de combater a desinformação sobre os povos indígenas. Muitas vezes os não indígenas, a gente chegou na aldeia, estudando com a nossa cultura, ele está só falando o olhar deles, e não sabe o que está acontecendo atrás da nossa cultura. Porque muitas vezes que as pessoas criticam a vida dos povos indígenas, dizendo que é prequisoso, mas na verdade eles não conhecem a nossa realidade, eles não vivem lá, eles nunca foram para lá. E esse indígena pesquisador está indo combater tudo isso para falar a verdade, para contar a sua própria história, para contar a sua própria história, combatendo fake news sobre os povos indígenas. E a riqueza da cultura Wauja vai muito além do que podemos imaginar. Os grafismos presentes nas cerâmicas muitas vezes são marcados também nos corpos indígenas. Essas pinturas vêm de uma história muito antiga, recontada na tradição Wauja. Todos esses grafismos que são usados em corpos e objetos, eles vieram de uma grande cobra chamada Kamaluhai. E essa cobra era uma cobra ancestral, ela está ali naquele tempo em que não tinha diferenciação entre homens e animais, todos se conversavam. E essa cobra tinha em si, em suas escamas, grafismos muito bonitos. E os ancestrais dos Wauja acharam esses grafismos muito bonitos e roubaram esses grafismos da Kamaluhai. É dessa apropriação que surge a importância desses grafismos. Feitos de elementos que vieram de seres ancestrais, eles marcam a identidade Wauja, como um símbolo do contato desses povos com o sobrenatural e ancestral. De panelas gigantes a torradores de beiju, alimento similar a tapioca, a fabricação e pintura da cerâmica indígena é um instrumento de socialização e ritual, que influencia diretamente a vida Wauja. Para utilizarem as matérias-primas da cerâmica, o barro e o acucutai, os Wauja precisam da autorização dos donos espirituais desses materiais, os apapatais. Além disso, a produção da cerâmica representa uma troca de saberes, passada dos mais velhos para os mais novos. A cerâmica é muito importante para nós, a gente considera o principal material, para a gente preparar a nossa comida, carregar água, e além disso a gente dá um apacamento para a Bagé, para tratar a saúde da nossa família. E também a pintura é muito importante, a gente usa como nosso corpo, e além disso a gente usa essa pintura corporal para nosso material, para representar a comunidade também. E mesmo uma cultura tão complexa e reconhecida pode ser alvo de ataques e fake news. Conhecer as tradições Wauja através do olhar da própria tribo é o primeiro passo para entendermos suas necessidades e combater a desinformação sobre os povos indígenas. Para piratar, a fotografia pode ser um instrumento de denúncia e ensinamento. A fotografia atualmente é uma ferramenta de luta para nós. Ele pode ir mostrando através das imagens as suas conhecimentos, o seu olhar dos seus povos. Às vezes tem uma invasão dos nossos territórios, então a máquina e a fotografia podem estar denunciando essas partes. Isso que é a importância dos nossos trabalhos. E aí E aí E aí E aí